O saber direito desta semana é sobre direito empresarial. O curso apresenta aspectos da dissolução de sociedade, pedido de falência, desconsideração da personalidade jurídica, ineficácia na falência e ainda cobrança de títulos de crédito. As aulas são com a professora de direito empresarial, Elisabeth Vido. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Nós estamos aqui na matéria de direito empresarial, meu nome é Elisabeth Vido e nós estamos mostrando ao longo de vários encontros os problemas dentro do direito empresarial. Já conversamos a respeito de dissolução de sociedades, problemas entre os sócios e como resolver esses problemas. Depois nós falamos sobre a desconsideração da personalidade jurídica, procedimentos, resultados, consequências e tratamos também, depois de tudo isso, a respeito do pedido de falência. Lembra que nós conversamos sobre quem podia pedir a falência, quem sofria falência e também como que os credores entravam nesse procedimento? Pois no nosso encontro de hoje, nós ainda estaremos falando de falência. Nós conversaremos hoje a respeito de alguns atos praticados pelo falido na tentativa de proteger bens, de resguardar patrimônio, de passar bens para terceiros. Às vezes esses atos são feitos numa tentativa desesperada do falido de tentar resguardar alguma coisa. Então é sobre isso, sobre a ineficácia de atos na falência. Então a gente está verificando esses negócios. Vamos lá então. Algumas vezes antes da falência ser decretada, o devedor que ainda não é falido, ele realiza atos variados com a intenção ou não, porque às vezes essa intenção não importa, de lesacredor. Eu digo que nem sempre tem a intenção porque às vezes é uma tentativa de levantar recursos. Pois então, alguns desses atos o legislador, ele chama de objetivamente ineficazes. Para a gente conseguir diferenciar no encontro de hoje, a gente vai falar dos atos objetivamente ineficazes e subjetivamente ineficazes. Nos objetivamente ineficazes, não importa a intenção. E não importar a intenção significa que a má fé não precisa ser provada. Isso facilita muito o credor ou o membro do Ministério Público ou mesmo o juiz quando verifica o ato. Se não importa a intenção, o que importa afinal? Bom, importa que o ato para ser objetivamente ineficaz tenha sido descrito pelo legislador. Esses atos objetivamente ineficazes, eles são declarados, são reconhecidos como ineficazes pelo juiz. E veja, não é necessária nenhuma manifestação das partes, não é necessária nenhuma ação. É claro que se o juiz não perceber, bom, aí sim, seja o administrador judicial, Ministério Público ou o credor, ele pode comunicar de qualquer forma. Os atos objetivamente ineficazes estão relacionados no artigo 129 da lei 11.101 de 2005. Então lá no 129 tem uma relação de atos e quando você estudar cada um deles, vai perceber que em nenhum deles existe qualquer palavra que fale a respeito dessa intenção. Vamos lá, os primeiros atos descritos no 129 são atos que ocorreram dentro do termo legal. Opa, conseguiu lembrar de um programa nosso que nós conversamos sobre o que era termo legal? Não, não tem problema, a gente vai reforçar agora. Quando o juiz decreta a falência, além de, claro, ele decreta a falência, nomear o administrador judicial, o juiz fixa um instituto chamado termo legal. O que é isso? Termo legal é um período de no máximo 90 dias. Então na sentença, o juiz vai dizer a quantidade de tempo do termo legal. Pode ser de 10, 20, 30 ou até 90 dias. Então veja só, quando o juiz se manifesta nesse sentido, então ele diz, olha, é 90 dias. Esse período de 90 dias, ele é contado retroativamente. Então eu vou contar esses 90 dias para trás, cuidado, não da sentença. Eu vou fazer essa conta do primeiro protesto ou do pedido. Lembra que no nosso encontro sobre pedido de falência, nós falamos que algumas vezes vai ser necessário protesto de títulos para que a gente peça falência? Bom, se teve protesto, eu vou usar o protesto, o primeiro deles. Veja, o protesto pode ter acontecido meses antes da falência? Pois então, eu vou considerar o primeiro protesto. Mas se não teve nenhum protesto, eu considero a data do pedido. O dia que aquele credor pediu a falência do seu devedor. Então é desse dia que eu vou procurar no passado esses 90 dias. Para que serve o termo legal? Bom, a eficácia ou os efeitos do termo legal vão servir para esses atos que são ineficazes objetivamente. Porque nesse período, considerado um período suspeito, porque esse nome, porque está quase na iminência de alguém pedir a falência. Então, nesse período, se ocorrer alguns atos, eles serão ineficazes. Cuidado, não é qualquer ato. São apenas os atos que eu vou te contar e que estão no artigo 129. O pagamento antecipado de uma dívida é considerado um ato ineficaz. Veja só, pagar antecipadamente significa pagar antes da data. Se coloque no lugar de pessoas que têm que pagar boletos todos os dias, como eu e você. Se nós pagarmos antes da data, porque a gente tem o dinheiro disponível, a gente tem um tempo para fazer esse pagamento, veja, isso é lícito, não é um ato fraudulento, está tudo bem. Mas o problema é que quando o devedor, na iminência de uma falência, faz isso, ele pode estar pagando antecipadamente um credor que talvez nem vá receber na falência. Como assim? Lembra que existia uma classificação de credores? Ou seja, você recebe dependendo do lugar onde você está. Então, no momento que ele paga para alguém de forma antecipada, ele está prestigiando esse credor em detrimento dos outros. Dentro da falência existe um princípio chamado par condício creditorum, que quer dizer eu preciso dar uma condição de igualdade aos credores. Essa igualdade só pode ser afastada pelo legislador. Portanto, se o pagamento for feito antecipado, mas atenção, dentro do termo legal, dentro desse período de 90 dias antes do primeiro protesto, esse pagamento é ineficaz. O que isso quer dizer? Que quem recebeu tem que devolver o dinheiro. E aí, esse credor, porque agora ele vai ser um credor que também não recebeu, vai entrar na falência para poder concorrer com os demais. Então, a primeira situação está clara? Pagamento antecipado. A outra hipótese de ato ineficaz no termo legal é a garantia real concedida nesse período. Veja, a ideia é que a pessoa já era credora daquele devedor e dentro do termo legal, esse devedor dá uma garantia real. Qual o problema disso? O problema é que se você oferece uma garantia real depois da contratação, você está mudando o lugar desse credor na classificação dos créditos. Você se lembra que na garantia real, ele está, na verdade, no segundo lugar, logo depois do trabalhista? Por exemplo, se ele fosse quirografário, ele era o antepenúltimo da fila e na garantia real está lá em segundo lugar. Então, essa garantia real será ineficaz. Quer dizer, não vale nada em relação a essa pessoa que recebeu. Cuidado que se o contrato foi feito nesse período do termo legal e a garantia real foi dada nesse período, está tudo bem. O problema é o contrato ser anterior e eu conceder a garantia agora. Então, eu mudo o lugar desse crédito no momento que eu dei a garantia. Então, até agora, pagamento antecipado, garantia real, são dois atos ineficazes. O último ato ineficaz dentro do termo legal é o caso do pagamento de forma diferente da contratada. Como assim? Imagina que você deve 10 mil reais para alguém, não tem dinheiro, mas você procura esse credor e oferece outra forma de pagamento. Você oferece um bem, você oferece uma máquina. Se esse credor aceitar, isso é possível, isso é lícito. Isso, aliás, lá no Código Civil é chamado de dação em pagamento. Está tudo bem. Mas quando isso acontece, de novo, na iminência de uma falência, quem é que vai avaliar se você não está entregando um bem com valor muito maior do que a dívida? Pensa, a dívida é de 10 mil e você entregou um carro de 20 mil. Não há ninguém para avaliar. É por isso que se o pagamento foi feito de uma forma diferente da combinada, esse pagamento é ineficaz. Então, o ato vai ser ineficaz e esse terceiro que recebeu, ele vai ter que devolver esse bem. Então, veja, no termo legal, três atos podem ser ineficazes. Só esses três. É isso que vai ser procurado nesse período. O pagamento antecipado, o pagamento de forma diferente da contratada e a garantia real. Tudo isso ocorreu naquele intervalo de 90 dias, antes do primeiro protesto, antes do pedido. Vamos então agora a outro ato objetivamente ineficaz. Agora nós estamos falando de atos gratuitos que ocorrerem dois anos antes da falência. Por exemplo, uma doação, por exemplo, uma renúncia de herança, são atos ineficazes. E, de novo, não importa a intenção. O fato é que esta pessoa que recebeu esse bem gratuitamente, vai ter que devolver para a massa aquele bem. Veja que até agora, nós falamos de atos que são ineficazes. Atos que precisam, de alguma forma, serem conhecidos pelo juiz. E a intenção com que eles foram praticados, isso é relevante? A gente tem até uma pergunta a respeito disso, de um colaborador que vai nos ajudar. Vamos à nossa primeira pergunta? Para um negócio ser anulado, é necessário provar a fraude. Olha só o que a Marina perguntou para a gente. Pode ter ocorrido fraude? Pode, a gente não está descartando essa possibilidade. Mas, para o ato ser ineficaz, quando a gente fala dos atos objetivamente ineficazes, a fraude não é importante. Pode até ficar clara a intenção, pode até haver a fraude, mas ela não precisa ser provada. Da mesma forma que não vai adiantar nada o terceiro provar que havia boa intenção, que ninguém queria lesar credores, porque o que interessa é que o ato tenha sido praticado exatamente como está na lei. Então, esse ato, veja, ele é ineficaz na massa. A Marina perguntou, olha, para ele ser anulado. Esses atos que nós estamos falando, eles vão produzir efeitos externamente até o momento da declaração da ineficácia na falência. Existe mais um ato ineficaz. É o caso do trespasse. Opa, palavra nova. O que é trespasse, gente? É a venda de um estabelecimento. Deixa eu falar de uma forma rasa, mas para a gente entender. É a venda de uma padaria, venda de uma loja, venda de um restaurante. Tá bom? Pois então, quando alguém vende uma loja, quando alguém vende uma lanchonete, o que aconteceu foi o trespasse e a lei obriga que se a pessoa que está vendendo, ela não tem bens suficientes para pagar as dívidas que ela deixou na lanchonete, na padaria, ela precisava da concordância dos credores. Então, olha só, era uma formalidade que tinha que ter ocorrido lá atrás, quando a lanchonete foi vendida. Então, eu posso vender uma lanchonete e estar passando por dificuldades. Isso não é por si só um ato errado, fraudulento, não. Só que tem um detalhe, como eu que estou vendendo, não tenho dinheiro, estou passando por dificuldades, vendo até por um preço irrisório, eu preciso notificar os meus credores e eles precisam concordar com esse negócio. Essa concordância pode ser expressa ou tácita. Tem algum outro jeito de eu resolver o problema se algum credor não concordar? Tem sim, eu teria que pagar antecipadamente para ele. Essa formalidade está no artigo 1145 do Código Civil. É lá que está escrito a exigência da busca pela concordância dos credores. Agora, se eu vendi a lanchonete e não busquei a concordância dos credores, ou até notifiquei, mas o credor não aceitou. Pois então, se houver a falência, a falência de quem? Minha, de quem vendeu a lanchonete, esse ato é ineficaz. Sabe qual é a consequência? Você que acabou de comprar uma loja e pagou tudo corretamente, honestamente, está começando o seu negócio, por isso que você comprou essa padaria, essa loja, essa oficina mecânica. Esta loja que está com você vai ser atingida na minha falência. Olha só, você que de repente usou todo o seu dinheiro para comprar a loja, nem tinha ideia disso. Você vai perder a loja. E você vai falar, mas espera aí, mas eu não vou ter nada para fazer. Vai, eu já vou até te adiantar. Você vai ter que se habilitar lá na falência. Má notícia? Você vai ser credor quirografário. Péssima notícia? Você não vai receber nunca. Então, olha o que eu estou te contando. Quem compra um negócio, normalmente levanta balanço, busca certidão, mas não se preocupa com essa formalidade. Então, quem compra uma lanchonete, quem compra um estacionamento, uma oficina, precisa se preocupar em saber se os credores foram notificados, se eles concordaram, ainda que tacitamente. Então, para ser ineficaz, veja, não teve nada a ver com intenção. Foi o estabelecimento vendido, na situação específica de que o antigo dono não tinha bens suficientes, para quê? Para pagar todas aquelas dívidas que foram deixadas no negócio e esse ato vai ser ineficaz. Está certo? Então, nós já vimos três atos que ocorreram no termo legal, nós vimos os atos gratuitos ocorridos dois anos antes da falência e agora o trespasse que não cumpriu formalidades. O último ato que eu destaco para você como objetivamente ineficaz é a transferência de direitos reais ocorridos depois da falência. Não parece óbvio isso? Imagina o falido, depois da falência, transfere a propriedade de um bem. É claro que isso não vale nada. Por quê? Porque na decretação da falência ele perde a disponibilidade dos bens. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Salvo pré-notação anterior. Como assim? Imagine-se que você pagou ou está pagando um imóvel, um apartamento, a sua casa. E a empresa que vendeu esse apartamento para você, o que ela faz inicialmente é um compromisso de compra e venda. Esse compromisso de compra e venda é registrado no cartório de imóveis. Só que no meio desse caminho, esta empresa, esta construtora, sofre falência. Imagina que você já pagou tudo. E agora? Será que você vai perder sua casa? Não. Espera lá. É possível que essa construtora simplesmente transfira a propriedade. Por quê? Porque na verdade você já pagou tudo. Pré-notação anterior é porque existe um registro anterior que conte que, olha, está em andamento um compromisso de compra e venda. Quando terminar, sei lá, a centésima parcela, ou sabe Deus quantas parcelas você fez, você tem direito ao direito pleno da propriedade. Então só é ineficaz quando é uma transferência sem essa pré-notação anterior. Veja, nós vimos então atos que são ineficazes. Mas nós temos aqui uma pergunta a respeito de como isso vai ser alegado. Vamos para a nossa segunda questão? Existe prazo para tornar o ato ineficaz? Olha só, a Stephanie perguntou para a gente se tem prazo para que isso seja alegado. Veja só, nós estamos falando de um ato que é ineficaz de forma objetiva e nós já falamos que o juiz de ofício deve verificar. Tá certo. Gente, tudo que o juiz de ofício deve verificar é porque se trata de uma questão de ordem pública. Questão de ordem pública não tem prazo. Então quer dizer que a qualquer momento, se for descoberto esse ato, o juiz deve declarar a ineficácia. Mas lembre, se o juiz não perceber, qualquer parte, administrador judicial, membro do Ministério Público, pode avisar o juiz. Isso pode ser, gente, por uma petição simples, pode ser por uma inicial pedindo a declaração de ineficácia. Então o caminho pode ser variado, mas lembra sempre, o juiz de ofício deve declarar. Se é de ofício, não tem prazo. Tá certo? Agora nós vamos conversar sobre os atos subjetivamente ineficazes. Qual a diferença? Por enquanto a palavra subjetivamente, não é? Até agora nós falamos de atos que foram realizados de acordo com a descrição legal. Importava a intenção? Importava a intenção? Importava a fraude? Não. Agora mudou a história. Nós não temos nos atos subjetivamente ineficazes uma lista de atos. Não tem. Porque, na verdade, agora, qualquer ato pode ser ineficaz de forma subjetiva se for provado, primeiro, que aquele negócio trouxe um prejuízo à massa. Segundo, que houve um conluio, ou seja, uma combinação entre o devedor, pode ser até algum representante do devedor. Pensa, por exemplo, na falência de uma sociedade, foi um dos sócios, foi o administrador. Então houve uma combinação do devedor com o terceiro. Percebeu como mudou? Então duas coisas eu tenho que provar. E se eu não provar, esquece. Não é possível essa declaração de ineficácia. Primeiro requisito para que o ato seja subjetivamente ineficaz. Prejuízo. Então, por exemplo, um carro vendido a um preço abaixo de mercado, prejuízo, ok. Segundo, houve combinação entre o devedor e o terceiro para lesar? Então, quando eu conseguir esses dois requisitos cumulativamente, o interessado vai usar uma ação chamada ação revocatória. Esta ação está no artigo 132 da lei 11.101 de 2005. 132 da lei 11.101 de 2005. Então veja, a ação revocatória serve para revogar esse negócio fraudulento. O que significa revogar o negócio fraudulento? É fazer com que aquele dinheiro ou aquele bem que está nas mãos de um terceiro, porque foi vendido, porque foi entregue de uma forma simulada, enfim, esse bem e esse dinheiro volte à massa. O objetivo da revocatória, de forma alguma, é pegar o bem das mãos de terceiro e entregar para um credor. Não, não é para isso. É fazer com que esse bem ou essa quantia em dinheiro volte à massa falida. Então, o ato para se tornar ineficaz, ele precisou da iniciativa de alguém. Alguém precisou ingressar com a ação revocatória. Quem que vai entrar com essa ação? Quem vai entrar com essa ação pode ser qualquer credor, pode ser o membro do Ministério Público e pode ser o administrador judicial. Lembra aquele sujeito que auxiliava o juiz na gestão da massa? Então, ele pode sim entrar com a revocatória. Agora, atenção. Ele precisa entrar com essa ação contra todos os envolvidos. Ou seja, é o devedor? É o devedor e um terceiro? É um administrador da antiga sociedade e um terceiro? É muito importante isso, porque eu só poderei atingir terceiro se ele fizer parte dessa ação. A ação revocatória, ela vai caminhar pelo procedimento comum, mas será distribuída por dependência para o juízo da falência. Veja que agora nós não estamos falando de um ato que será percebido de ofício, que será apurado de ofício. Não, não. Nós estamos falando da necessidade de uma iniciativa. Portanto, existe um prazo. Este prazo está no artigo 132 da lei 11.101 de 2005. O 132 vai contar para a gente que existe um prazo de três anos, três anos, contados da decretação da falência para que esta ação seja proposta. Depois disso, mesmo existindo fraude, esqueça. Uma observação importante é porque ao falar para você que houve fraude, é natural que você se lembre do vício do negócio jurídico, fraude contra credores. E lá no vício do negócio jurídico, você deve ter estudado na faculdade ou em algum livro que cabe a ação pauliana, lembra disso? A ação chamada anulatória. Cuidado. A fraude contra credores na falência não vai ser objeto de uma ação pauliana ou de uma ação chamada anulatória. Eu tenho um nome específico dado pelo legislador, que é revocatória. É a mesma fraude, está claro? Só que o que você aprendeu no direito civil é para um negócio jurídico qualquer. E aqui é a fraude verificada dentro da falência. Está certo? Para preservar esse bem ou esse dinheiro que está nas mãos do terceiro e que foi praticado aí com um ato fraudulento, ou seja, só houve esse negócio em virtude dessa intenção, é possível pedir dentro da revocatória o sequestro desses bens. Para que o sequestro? Para preservar o bem. Imagina que esse imóvel, esse carro, essa máquina está nas mãos do terceiro. Esse terceiro, ele pode destruir o bem, ele pode vender, ele pode passar para outra pessoa. Então, a ideia é que com o sequestro, eu torne esse bem indisponível, até que a revocatória seja analisada, seja apreciada. Então, veja, nós vimos até agora atos que não precisam dessa intenção, que eram os objetivamente ineficazes e, por outro lado, atos que dependem da revocatória, ou seja, que precisam, portanto, da prova de má-fé, de conluio e sempre, claro, um ato que traga prejuízo. Agora, uma pergunta que vale para todos esses atos, você percebeu que, às vezes, o terceiro pode ter sido prejudicado? Pois então, a respeito disso, nós temos uma pergunta. Vamos ouvir? Olha só, o terceiro de boa-fé perdeu o bem, perdeu o dinheiro, não sabia nada do que estava acontecendo, às vezes pagou algo num preço abaixo e entendeu como uma oportunidade. o carro estava mais barato, a moto estava mais barata e ele aproveitou, isso não quer dizer que houve uma fraude, uma combinação para alisar alguém. Só que o terceiro de boa-fé agora vai precisar entrar na falência, vai precisar se habilitar na falência. Como todos os que se habilitam, dependendo do seu crédito, ele vai ficar num lugar de classificação. Então, veja, o terceiro de boa-fé, ele, claro, vai poder se manifestar, tanto quando a ineficácia objetiva, por exemplo, ele pode recorrer porque ele foi um terceiro prejudicado, mas ele também pode, na revocatória, participar do contraditório mesmo. Só que esta participação não resguarda o seu bem. O único jeito dele resguardar o valor ou o ressarcimento, nesse caso, vai ser pedindo a restituição e essa restituição vai acontecer em que momento? Dentro do quadro da falência. Um outro instituto que nós vamos conversar diz respeito àquele terceiro que, de repente, descobre que um bem seu foi apreendido pela massa. Em que situação isso aconteceria? Olha só, imagina você que deixou o seu carro para consertar numa oficina. A oficina teve sua falência decretada. Gente, quando se decreta falência, fecham as portas. Você não consegue tirar o seu carro de lá. Tudo bem o exemplo? Isso pode acontecer com uma joia que você deixou para consertar e você tinha que retirar em determinada data. Isso pode acontecer com qualquer bem. Até mesmo alguém que deixa um carro no estacionamento, que deixam coisas guardadas na empresa onde você trabalha. O fato é, toda vez que alguém é proprietário de um bem e esse bem é arrecadado pela massa, ou seja, está na massa no momento da decretação, como é que ele vai fazer para recuperar esse bem? Gente, ele não tem como ir até lá e pegar. Pior ainda, esse bem que está na massa, ele vai fazer parte da relação que o administrador judicial fez, descrevendo todos os bens que foram encontrados. E aí você fala, mas por que o administrador judicial colocou o meu carro na lista, mesmo sabendo que o carro não é da empresa? Porque veja, se ele não coloca nessa relação de tudo que ele encontrou na empresa, esse bem pode desaparecer. Então, até para a sua segurança, é importante que esse bem faça parte dessa formalidade. Você, portanto, que é proprietário, vai ingressar com um instituto chamado pedido de restituição. Pedido de restituição está no artigo 85 da lei 11.101 de 2005. O pedido de restituição é uma petição apreciada pelo juiz da falência, em que eu, proprietário, provo a propriedade do bem e peço, veja, a devolução, a restituição do que é meu. Então, eu vou descrever o bem com riqueza de detalhes. O que eu quero com a restituição? O bem. Pronto. Acontece que esse bem pode não existir mais. Você fala, como não existir? Subiram com o bem. Desapareceu, sumiu. Pode ter estragado, pode ter sido negociado. E aí, calma, a sua situação ainda é melhor do que aquela do terceiro de boa-fé que foi atingido nos atos ineficazes. Porque quando o bem não existe mais, você pode pedir a restituição em dinheiro. Então, olha, o pedido de restituição é para pedir o bem, mas se ele não existir, você pede a quantia correspondente. Certo? Então, é para isso que serve o pedido de restituição. O pedido de restituição também cabe numa situação muito esquisita da lei. Esquisita por quê? Porque ela não é objetiva. Porque o terceiro não tem como se preservar. Deixa eu contar para você. É o caso do fornecedor que entrega mercadorias exatamente dentro do intervalo de 15 dias antes do pedido de falência. Gente, não é um dia a mais, é dentro desse intervalo. Então, fornecedor que normalmente entrega mercadorias, se calhar dele entregar nesse período e a mercadoria ainda não foi vendida, não pereceu, ele pode pedir a restituição. Você fala, ué, mas isso está parecendo bom? Acontece que esse fornecedor, ele não tem nada para se prevenir. Imagina o fornecedor que entrega um pouco antes. Ele não tinha como saber, gente, não tem pedido ainda de falência. Não é porque ele é mal informado, porque ele foi negligente, não. Se ele entregar fora desse prazo, não só ele não tem direito ao pedido de restituição, ou seja, de receber a mercadoria de volta, como só restará ele se habilitar. E, de novo, se ele se habilitar sendo fornecedor de mercadorias, ele vai acabar se classificando como um credor quirografário. Então, olha o que o legislador fez. Se o fornecedor entregar nos 15 dias, ótimo, ele recebe a mercadoria de volta, está resolvido. Se ele entregar um dia antes, imagina que amanhã seja o prazo e hoje foi entregue, porque hoje ele trabalhou a mais. Se ele entregou um dia antes, ele não vai receber porque simplesmente será um credor quirografário. Então, pedido de restituição, guarda, lembra até da restituição do imposto de renda? Não é você pedindo o seu dinheiro que foi retido de forma indevida? Não é essa a ideia? Eu peço o meu dinheiro de volta, lembra de restituição? Restituição é para proprietário. Ou é o proprietário do bem, ou é o fornecedor. Só no caso do fornecedor é que tem esse prazo, esse intervalo de 15 dias do pedido. Agora, quando a gente fala de proprietário, eu preciso te alertar para duas figuras que têm direito de propriedade e às vezes nas provas, nos concursos, isso é perguntado. É o caso do credor de alienação fiduciária e o credor de arrendamento mercantil, do leasing. O que esses credores têm a ver com o pedido de restituição? Esses credores, quando você estuda esses dois contratos, eles têm em comum que ambos possuem a propriedade do bem. Na alienação fiduciária, a propriedade fiduciária é desse credor. No arrendamento, a arrendadora, ela é proprietária do bem. Bom, se num determinado momento do contrato da alienação fiduciária ou do arrendamento, o devedor para de pagar, essa arrendadora ou esse credor fiduciário, ele vai ingressar com uma medida específica. Mas o que nós estamos falando é que o devedor, além de não pagar, ele sofreu falência. Então, é algo específico. Nós não estamos aqui conversando sobre as ferramentas para esse credor recuperar o seu bem numa situação qualquer. Não, é dentro da falência. Então, veja, concorda que os dois são proprietários? O credor fiduciário e a arrendadora? Pois então, se houve a falência do devedor, o instituto que será usado é o pedido de restituição. Por quê? Porque o pedido de restituição é usado sempre, sempre que você pretende o quê? A devolução do bem. Tá claro? Então, olha, resumindo, pedido de restituição cabe para quem é proprietário do bem, portanto, o arrendador, portanto, o credor fiduciário. Mas o pedido de restituição cabe também para o fornecedor que entregou mercadorias naquele intervalo de 15 dias. Então, veja que no nosso encontro de hoje, nós tratamos de atos que são ineficazes e para começo de conversa, quando se fala de ineficaz, vamos lembrar? Ou é objetivamente ineficaz ou é subjetivamente ineficaz. Qual é a diferença? No objetivamente ineficaz, não importa a intenção. Subjetivamente ineficaz era aquela história da revocatória. Vamos lembrar os atos que eram objetivamente ineficazes? Primeiro, nós falamos três atos que ocorreram no termo legal. O que era isso mesmo? Termo legal, período de 90 dias, antes do primeiro protesto ou antes do pedido. Lembrando que o juiz é que vai dizer a duração desse período, se é 10, 20, 30 ou até 90 dias. Os atos que serão ineficazes no termo legal são pagamento antecipado, pagamento de forma diferente da contratada e garantia real. Então, três atos que ocorreram no termo legal. Outro ato que é ineficaz, lembra, eram os atos gratuitos ocorridos em até dois anos antes do pedido de falência. Dois anos antes da falência. Pode ser uma doação, pode ser a renúncia de uma herança, também será ineficaz. E aí, nós falamos do trespasse, lembra, a venda da padaria, da lanchonete, que faltou uma formalidade? Qual formalidade? A concordância dos credores, lembrando que essa concordância pode ser tácita ou expressa, E ainda assim, ela só é necessária se o antigo dono, o vendedor da lanchonete, não tinha bens suficientes. Pra quê? Pra saudar as dívidas que ele deixou no negócio. Então, essa venda vai ser ineficaz. O último ato objetivamente ineficaz, lembrando que todos esses estão no 129 da lei 11.101 de 2005, todos esses, a gente está falando, por fim, daquela transferência de direitos reais, salvo pré-notação anterior. Pra fechar essa história do ato objetivamente ineficaz, lembra que é o juiz de ofício que vai declarar a ineficácia. Se ele não perceber, é possível por qualquer meio avisar o juiz. É possível por qualquer meio. Então, qualquer interessado pode avisar. Não há prazo para declarar a ineficácia. Tá claro? Deu pra lembrar? A intenção não importa. Isso que é o relevante. Depois disso, nós falamos da revocatória. Revocatória era pra quê mesmo? Pra revogar aquele negócio subjetivamente ineficaz. Por que subjetivamente? Porque não tem uma lista. Subjetivamente, porque o que importa aqui é a intenção. Para que tenha o cabimento da revocatória, serão necessários dois requisitos, vamos lembrar? O conluio fraudulento, que é o quê? A combinação entre o devedor e terceiro, pra lesacredor. E mais uma coisa, teve que ter prejuízo à massa. Não adianta nada ter a combinação, mas ninguém trouxe prejuízo à massa, tá resolvido. Então, precisou dos dois. Revocatória tem prazo. Três anos da decretação da falência. E mais um detalhe bem importante. Quando se entra com a ação revocatória, tem que se atingir todos os envolvidos. Quem é que pode entrar com a ação? Qualquer credor, ministério público, administrador judicial. Na revocatória, cabe o sequestro, ou seja, você pedir a proteção, a indisponibilidade daquele bem que está nas mãos do terceiro. Esse terceiro de boa-fé, que pode aparecer no ato objetivamente ineficaz e, eventualmente, até na revocatória, ele vai precisar entrar na falência, se habilitar na falência, pra tentar receber o valor, o dinheiro, a quantia que ele perdeu nesse negócio. Dependendo do negócio que ele fez, ele vai ficar numa classificação diferente, mas o normal é que ele fique como credor quirografal. Esse terceiro, ele pode não apenas ser um terceiro de boa-fé, mas ele pode ser um terceiro qualquer que tenha propriedade de um bem que está na massa. Falou de propriedade em qualquer prova, em qualquer lugar onde você esteja estudando, a medida cabível é o pedido de restituição. Então, quem é proprietário de um bem que está na massa, ou então é um credor fiduciário, lembra, o credor da alienação fiduciária, ou é um arrendador, ou é um arrendador, credor do arrendamento mercantil, ele entra com pedido de restituição. O que ele pretende na restituição? A devolução do bem. A devolução do bem. E se o bem não existir mais? Bom, se o bem não existir mais, então ele vai pedir a restituição daquela quantia, daquele valor correspondente. É possível, portanto, a restituição em dinheiro. E a última hipótese que nós conversamos foi a respeito da restituição cabível ao fornecedor. É aquela situação específica que está no parágrafo único do artigo 85. Então, ele vai pedir a restituição apenas, olha lá o problema, se ele provar que entregou a mercadoria no intervalo de 15 dias antes do pedido de falência. 15 dias. Para ele conseguir essa restituição, ainda tem algo a mais, não é? A mercadoria não pode ter sido vendida, não pode estar perecida. E ele, claro, foi alguém que fez essa entrega de forma específica. Então, nesse nosso encontro de hoje, nós tratamos aí de revocatória, ineficácia e ainda do pedido de restituição. Você agora, para sedimentar o conhecimento, vai precisar ler cada um desses artigos, analisar com cuidado. Se tiver uma doutrina de apoio, estude, sabe? Porque esses temas, eles aparecem em vários concursos. É difícil os concursos, por exemplo, para o cargo de Ministério Público, da magistratura, que não tenha uma questão relativa a esses assuntos. Quando a gente fala ainda de OAB, sempre é um tema que aparece na prova de empresarial. Então, é necessário, eu diria que é indispensável, quando você estuda falência, você reforçar esses assuntos. Combinado? Olha, foi um prazer enorme encontrar com você e a gente vai poder se encontrar em mais um programa para ir falar a respeito dos títulos de crédito. A respeito de como eles serão cobrados, de qual o meio processual que será usado. Então, preciso mesmo aí que você reforce esses estudos para a gente fechar com chave de ouro todos esses estudos a respeito do direito empresarial aplicado. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí